A Patrulha Tamina Tal é a tua da Itchai Rosa Tal é a tua do Chase Azul Tal é a tua do Marshall Vermelho Tal é a tua do Rubble Amarelo Tal é a tua da Zuma Laranja Tal é a tua do Robin Dê um like nesse vídeo E apete o sininho Tchau, tchau, bye, bye Tchau, bye, bye Quem gostou bate palma Beijo da Tia Vã